O que é com aquele cara? Não, faz igual o homem lá do brasileiro. Vai, vai, vai. Nossa, eu achei muito. Filma aí. Filma, achei muito. Oi, Adina. Esse daqui não sabe dirigir. Esse daqui não sabe dirigir. Filma, é filmagem. É filmagem, é que agora aqui. Entrevista, você está gostando? Olha, ele está velhando essa porra. Eu estava velhando essa porra. Jeremias, você caiu dois funcionários? Não, mas agora começou a melhorar um pouco. Eu ganhei dois funcionários, fui caindo, caindo. Você começou a melhorar aqui. Entendeu? Você bebe. Só não fui maconha. Esse é o Doggy O'Fair. Que coisa mais engraçada. Esse é a Nissa. Nossa, eu me entendiado.